Música É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira no ponta-feira É dia de feira, quem quiser pode que chegue É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira no ponta-feira É dia de feira, quem quiser pode chegar Vem maluco, fumado, eu me lembro, isso vem artístico pra comprar comigo Vem maluco, vem maluco, me lembro, isso vem artístico pra levar comigo Tô vendendo ervas, não me acalmo Tô vendendo ervas, que adiviam e tem fé, não Mas eu não sou autorizado, todo rapaz, cheio, papaz, sempre está bom E me esforço e eu fui ganhando mais É que me entrega, mas você tá, eu sei Que eu sou a mesma, mas eu sempre amenizo a opressão A ameniza a opressão, ameniza a opressão É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira no ponta-feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira no ponta-feira É dia de feira, quem quiser pode chegar Vem maluco, me lembro, eu me lembro, isso vem artístico pra comprar comigo Vem maluco, me manda, me lembro, isso vem artístico pra levar comigo Tô vendendo ervas, que não me acalmo Tô vendendo ervas, que adiviam e tem fé, não Mas eu não sou autorizado, todo rapaz, cheio, papaz, sempre está bom Me fornece a quem ganha mais, a quem revela é muito tarde, eu sei Tô vendendo ervas, mas nem sempre ameniza a opressão A ameniza a opressão, ameniza a opressão É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira no ponta-feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira no ponta-feira É dia de feira, quem quiser pode chegar